Vamos ver aqui que você tá aproveitando falando da burrice, é só gente desinformada, não é burrice né O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Independência ou morte Ah não, não, não é possível velho, não é possível Não, isso aqui não é nenhuma coisa de raciocínio Não é o que você tem que fazer conta, você tem que buscar na história, pelo amor de Deus E vou dizer mais, vou dizer mais, você sabe o que estaria escrito na bandeira do Brasil? Não era ordem e progresso, era amor, ordem e progresso Porque esse era o lema positivista Eu não sei porque que tiraram o amor, eu esqueci agora, mas vamos lá Na bandeira do Brasil É porque é assim, é essa bandeira aí Sabe uma coisa? Eu não sei nem o governo que tá presente e nem o outro O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Como? Não sei O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Na bandeira do Brasil? Ordem e progresso O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Meu Deus, eu não sei Sabe não? Não sei O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Ai, velho, agora também me pegou, não sei Não lembro Não lembro O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso O que que tá escrito na bandeira do Brasil? Ordem e progresso O que que tá escrito na bandeira do Brasil? O progresso, ordem e progresso é vergonhoso Porque eu não vejo o progresso E eu também não vejo a ordem Você vai falar que no Brasil tem ordem É... Vamos ver Pausa, pausa Você sabe essa? Qual que é? Nitrogênio Ah, bom, só faltava você falar Oxigênio ia tacar esse fone daqui Argônio Vai lá Sumiu o som? Se fosse, só pra você ter uma ideia A gente, se não me engano, tem 20%, 19% De oxigênio no ar atmosférico Se essa porcentagem fosse o dobro E eu nem tô falando que fosse a maioria Fosse, sei lá, 38% Tudo pegaria fogo Vai lá E existiriam aranhas gigantes, né? É, exatamente Teve uma época no mundo Eu ia falar no Brasil, né? No mundo Que os insetos eram gigantes Por que que os insetos eram gigantes? Estou com um biólogo aqui Porque tinha muito mais oxigênio na atmosfera E eles tinham uma facilidade na respiração Inclusive já fizemos um experimento disso, sabia? Colocaram aranhas e foram... Deixando elas se reproduzindo em ambientes com muito oxigênio Elas foram crescendo? Ficando gigantesco Sério? É, é Nossa, então dá pra gente fazer... Demorou quanto, assim? Arthur, o aumento, assim, ela vai ficar uma aranha muito grande Mas Arthur, não vai virar um tamanho de um cachorro igual eu tinha Não, eu sei, mas... Ah... Entendeu? Que aí demoraria muito Nossa, não, nem se sabe, pô Bora, bora ver aqui Qual é o elemento mais abundante no ar que a gente respira? Hidrogênio? Quase Pausa aqui Na verdade, hidrogênio é o elemento mais abundante no universo Né? Vai lá Não, não sei Qual é o elemento mais comum no ar que respiramos? É... Oxigênio ou... Gás carbônico Não Qual é o elemento mais abundante no ar que a gente respira? Hidrogênio Qual é o elemento mais comum no ar que a gente respira? O elemento mais? O elemento mais comum no ar que a gente respira? H2O Oxigênio H2O Qual é o elemento mais presente no ar que a gente respira? O elemento mais presente no ar que a gente respira... 10 segundos Tempo O que os caras sentam o hidrogênio, né, cara? Nem é uma coisa presente, assim, tipo, nas nossas relações cotidianas. O oxigênio é muito... Você vai chutar com o oxigênio, né? Exato. E, assim, é... Pô, cara, na moral... Só o narizinho. Você tá... Beleza, não sabe química, então... Então, pô, dá uma estudada aí. Você quer ver outro desse daí do... Sim, eu quero, eu quero. Porque o pessoal ficou puto que o Arthur falou aqui no escritório. O pessoal ficou puto que o Arthur falou da burrice do brasileiro. Ah, não, vocês ficam putos, cara. Desculpa, não adianta vocês ficarem putos comigo. É uma verdade... Deixa eu falar uma coisa. A gente que tá nessa live, todo mundo que tá nessa live, todo mundo, tem o quê? 4 mil pessoas aí? É, deixa eu ver. 4.400 e 3.500 lives. Tem 4.500 pessoas. Vocês são 4.500 pessoas que fazem parte de uma bolha que a gente vive, de pessoas que têm o mínimo de informação. O Brasil real não é isso. Saia da sua casa e vá viajar. Não tô falando nem, ah, pega um avião e vai pra Angra dos Reis. Não é isso. Pega o carro e dá um rolê nas cidades em volta da sua. Vai trocando ideia com as pessoas. Cara, você não tem ideia de como que é, velho. Eu vou te falar de novo, de novo, de novo. Eu já saí muito, muito da minha cidade. Eu nem preciso sair de São Paulo pra encontrar esse tipo de coisa. Porque São Paulo é uma cidade muito grande. Mas eu não preciso disso. Mas quando eu saía, né? Eu já saí muito daqui a trabalho, a lazer. Sei lá, ia pra fazer bate-volta pra surfar. Ia, sei lá, pra casa da minha ex-namorada que era no interior. Cara, você vai conversando com as pessoas. Você fala, velho, pelo amor de Deus, velho. As pessoas não sabem nada. E assim, e você quer ver uma coisa? Aquelas lendas urbanas e populares, elas se proliferam de uma... Uma vez eu tava na casa de uma pessoa, não vou falar quem é. E aí tinha uma criança. E aí falaram assim, a criança queria alguma coisa. Eu não lembro o que era. Tipo, ah, o sorvete. Aí falaram, não, não, só depois do almoço. Eu não lembro o que era. Aí uma senhora que tava na casa falou assim, não, não, não tem que dar. Se você não dá comida, dá verme. E o verbo sai pela boca. Da onde vocês tiraram isso? Quer dizer que se uma criança ficar com vontade de uma coisa, ela não tem, ela não tem verme. Da onde se tirou isso? Revolução dos vermes. Sabe, são umas coisas, cara, que assim, sabe? Tipo assim, você quer ver uma grande coisa. Tinha na minha família, tá? Um grande mito. Você se machuca, você põe em baba. Você nunca, nunca, nunca viu isso daí? Não é que você vai lamber, mas você põe no dedo e põe no... Até faz sentido numa questão de que o seu corpo tá acostumado às bactérias que vivem em você. Não, não, mas é tipo assim, de outra pessoa, você vai lá e põe em baba. Não, aí não, aí você tá de zoeira. Não faz o menor sentido. Quer ver outra? Que eu caí nessa? Eu caí nessa? Quando eu tinha uns 11 anos, um moleque da rua apareceu com uma motinha. Porra, meu, foi a sensação. Ah, motinha, motinha, motinha. Não, motinha, umas cinquentinha. Aí, beleza. Justo na minha vez, né? Eu sempre fui meio idiota. Ah, já sei, vou pular a lombada. Eu fui pular a lombada. Pulei a lombada. Quando eu aterrissei, o escapamento caiu da moto e pegou na minha perna. E queimou muito. Não queimou mais ou menos. Queimou muito, velho. Queimou muito. Você imagina, eu tava com a moto ali, ele caiu. E aí, tipo, até eu brecar e tirar o escapamento da perna. Mano, queimou muito. Aí eu fui lá. Aí eu vizia, não, 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 não põe água, não põe água. Vem cá. Ela pôs pasta de dente. Pasta de dente. Da onde se tirou que pasta de dente é bom pra queimadura? Da onde tirou isso, velho? É só por causa da sensação da mento? Não, e é horrível. É uma sensação horrorosa, velho. Só piora. A gente... Ah, não. Põe burra de café. Põe pó de café. Não, 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 não. Eu tava te tronando. Não. Pessoal, quem é aqui no chat? Pergunte pros seus avós. Vó, não faz bem burra de café? Quando queima, não tem que pôr burra de café? Eu tô falando, cara. As pessoas são muito burras, velho. Vamos ver, mais um. Mais um aqui, vai. Vai lá. Mais um aqui, só pra terminar o seu almoço. Vai lá. Vamos ver qual que é dessas meninas aqui. Tudo bem? Qual que é o seu nome? Ana Claro. Ana Claro, estuda onde? Só uma pausa. Pausa aqui, pausa aqui. Quando eu falo que as pessoas são burras, tá? Eu não tô me colocando num patamar, né? De, ah, eu sou arrogante porque eu sou muito inteligente. Eu tenho uma inteligência mediana, cara. Não é isso não, velho. É que realmente as pessoas têm uma inteligência muito baixa aqui no Brasil. Vai lá. Tá em qual ano na escola? Terceiro. Capital da Bahia. Puta que pariu. Já começou? Ah, já, né? Já começou? Gente, não é possível. Tá bom, capital do Rio de Janeiro. Calma aí. Rio de Janeiro, vai ter que ajudar aí. Caramba, velho. Capital de São Paulo. Como é? Você não era inteligente? Eu falei matemática. Peraí, qual que é o seu nome? Ana. Ana, capital do Rio de Janeiro. Não sei. Tá em qual ano na escola? Oitava. Quem descobriu o Brasil? Calma. Deixa eu lembrar. Não é possível um negócio desse? Qual que é o seu nome? Nossa, eu vou sair como burro. Fala pra... Quantas sílabas tem a palavra beijo? Três. Que que é isso, gente? Vocês estão vendo aí, né? O futuro do país é isso aqui, ó. Eu gostei desse cara que ele falou na cara dos caras, velho. Eu gostei desse cara. Esse cara é demais, velho. Futuro do país é isso aí. É isso aí, ó. Ó, esse cara, esse cara, que não sabe quantas sílabas, a mina não sabe quantas sílabas tem a palavra beijo. Ela não sabe. Ela vai ter que olhar pro Pablo Marçal e falar, esse cara não vai me destravar. Esse cara, ele é um picareta. Esse cara, na verdade, ele vai me vender um curso, ele vai tirar o dinheiro do meu bolso e ele não vai me dar código nenhum. Eu não vou ficar rica. Eu vou ser enganada por esse cara. Você acha que isso vai acontecer? Ou você acha que ela vai ver o Pablo Marçal dando grau lá? Ah, ele deu grau, ele é um dos nossos. Ele pôs um Juliette, velho. Ele é, ele é meu parça. Eu quero esse cara na prefeitura. Eu quero esse cara, né, fazendo prédio de um quilômetro em São Paulo. Ela nem sabe quanto é um quilômetro. Você chega e fala assim, o Pablo Marçal falou que vai construir um prédio de um quilômetro em São Paulo. Ela, eu acho que vai mesmo. Ela não sabe quanto é um quilômetro. Se o Pablo Marçal falasse assim, ó galera, o código é o elemento mais abundante do ar tava ferrado. É, meu, pelo amor de Deus. Cara, assim, ó, só pra vocês terem uma ideia, um prédio de um quilômetro, vamos lá, o que que é um quilômetro? Mil metros. Um andar de um prédio tem aproximadamente, aproximadamente, 3 metros. Vamos pôr um pouquinho mais? Você tem uma laje, tem um negocinho, outro. Mas em média, 3 metros. Divide mil por 3. É o número de quê? Do que que eu tô falando aqui? Vamos lá. Se você tem um prédio de mil metros, e cada andar tem 3 metros, se você divide mil por 3, você tem o número do quê? De andares. É um prédio de 333 andares. Você acha que o Pablo Marçal vai construir um prédio de 333 andares em São Paulo? Não.